Música Definidos os valores que o governo federal vai repassar as novas unidades públicas de educação infantil em 2015. Os municípios e o Distrito Federal vão receber por ano R$ 2.971,00 por aluno matriculado em creche ou pré-escola em período integral. E R$ 2.285,00 para os alunos de período parcial. Os novos valores foram publicados no Diário Oficial da União e o repasse é feito conforme o número de novas matrículas em unidades educacionais que estão em início de funcionamento e ainda não foram registrados pelo Censo Escolar. Por isso, não podem receber repasses federais por meio do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional de Educação. Com o repasse, as escolas podem ter condições de iniciar as atividades, pagar salários e manter outras opções de despesas. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigado.